Mas eu espero que vocês estejam cientes que essa regra é real. Na dúvida, nessa Copa do Mundo, chega pro seu chefe, pro RH, aí pro Ítalo e fala, ó... Tenho que sair. 11 horas da manhã, tenho que sair, por quê? Porque eu tenho que preparar pra Copa. Oxi, quem deixou você sair? Você falou pra Tiff. Falou, ele tá aqui, ó. E manda um clipe. Manda esse clipe da live pro chefe. Fala aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele falou. Tá bom? Quem me trombar... Estou falando. Pode salvar isso aqui, hein. Quem me trombar num boteco na hora do jogo, pode ir lá me cobrar uma cerveja, que eu pago uma cerveja. Mas tem que aparecer com um clipe. E tem que provar que é seguidor. Isso sabe. Não adianta você também, né, me procurar nos botecos aí e começar a falar pra todo mundo. Ah, o Pati vai pagar cerveja pra todo mundo. Não é isso. Pra quem seguir há mais de um ano, pode ir lá. Aqui, ó, Pati, eu te sigo desde essa data aqui. Prova e eu vou te pagar uma cerveja no dia da Copa. Se você estiver no mesmo bar que eu, na mesma hora. E se eu não tiver sóbrio. Isso é importante, porque se eu tiver sóbrio, eu não vou pagar nada pra ninguém, não. Vocês estão malucos, velho? Ah, mas, ó, isso é só... Eu só tô liberando vocês do trabalho em dia do jogo do Brasil, tá? Não é, tipo, também... Não é, tipo, assim, todos os dias do ano, né? Por favor, né, chat? Vamos ter limites também, né? Vamos lá. Ops 4, last operator standing. Ops 4, last operator standing. Uh! Fiquei numa tensãozinha, mas deu certo. Nossa, tô muito sem reflexo, mano. Que bizarro, né, velho? Que bizarro. Qual foi, mano? Eu tô falando que eu vou pagar a cerveja pra vocês que estão reclamando. Mas é lógico, senão vira festa, chat, se a gente não coloca as regras, entendeu? É foda. Porque eu vou falar, ah, quem me trombar no bar, eu pago uma cerveja. Aí um cara vai me trombar. Um cara, um... Ô, tá lá o Patife, ó, falou que vai pagar uma cerveja pra quem estivesse aqui. Aí ele chega pra roda de amigo dele e fala, ó, o Patifão ali falou que vai pagar uma cerveja pra quem conhecer ele. Os caras, mas quem é, Patife? Aí ele vai falar, aquele cara ali, fala pra ele que você conhece ele que ele vai te dar uma cerveja. Aí fudeu, aí eu fali. Entendeu? Não tem como. Só tem que provar que me segue há um ano. E eu falei, eu tenho que estar bêbado, o que não vai ser muito difícil também. Porque a ideia é que o jogo comece comigo já no grau. Pra gente ficar o jogo inteiro no grauzinho. E porque aí no final do jogo, a gente já tá como? Na privada. Acho que isso vale umas duas. Eu não, vai que agora... E ó, e por que que é o prazo de seguir? Não precisa ser um ano seguindo, vai. Precisa pelo menos... Precisa me seguir desde agosto desse ano, pelo menos, vai. E aí eu sei que a pessoa não tá me seguindo só porque eu tô oferecendo cerveja grátis. Os caras vão dar follow em cima da hora lá, e aí, entendeu? Aí eu vou ter problemas também. Ou então agora, já falou? Todo mundo aí já segue o Patife, vai que a gente tá no mesmo bar que ele. Aí já fudeu também. Beleza, fui bem burro agora, hein, mano. Fui bem burro agora. Ó, paradinha ali, com o cu arrebitado. Ai, que raiva, né, mano? Não dá cerveja, cara. É só comprar aquela caixada, sei o que ele sentado. Pô, eu vou comprar uma vodka, comprar aquela vodka de plástico. Dar um shot de vodka de garrafa de plástico. Pra Júnior, obrigado pelo Prime, mano. Nossa, lembra do meu troche da faculdade. Caralho. Os caras, nossa, mano, compraram vodka de garrafa de plástico. Você já viu essa porra? Parece, o material dela, parece aquela... Sabe quando você vai na feirinha e aí vende um suco? Tipo, aí é um fusca. Tipo, é um fusca e tem suco dentro. Tem arma que tem um suco dentro. Aí você compra, rasga, né? Ele é todo de plástico, assim. Você rasga e tem um suco dentro. Muito ruim. Aquele suco, por si só, já é muito ruim, né? Mas ele vem naquele plástico, um plástico grosso, assim, e molenga. Mano, claramente isso faz um mal desgraçado pra saúde. E tem uma vodka que ele vem numa garrafa que é desse plástico, mano. É muito ruim, mano. E aí no meu troche, os caras vinham, colocavam esse bagulho na sua boca e apertavam. O bagulho vinha pelo céu da sua boca, saia pelo seu nariz. Trote e tal, os trotes são muito bizarros, né, mano? Mas o meu troche era bem de boa, assim. Quem não queria brincar, quem não queria participar. Porque tem aqueles trotes bizarros, né? Os caras torturam as pessoas. Desse bagulho absurdo. Não, mas era de boa. Era só todo mundo ir pro bar e... Ah, quer? Aí você fala, porra, quero, né? Aí o cara vinha e tacava uma garrafa na sua boca. Horrível, mano. Horrível. Caralho, que bala. Ah, eu também. Os meus trotes sempre foram de boas. Tanto na facul quanto no meu colégio tinha trote no ensino médio. Algumas pessoas acham isso um absurdo. Mas tinha. E... E era uma doideira, porque... Porque a gente era muito novo, né? Mas era um trote bem de boa. Tinha, por exemplo, sei lá, corrida de pinguim, tá ligado? Tinha uns bagulhinhos mais de boa também. Mas o do ensino médio era bem leve mesmo. Da faculdade já foi um pouquinho mais pesado, assim. O que eu vou jogar, mano? Pô, Ibaninha. Tudo de Ace, mano. Não tô encaixando no ataque hoje. Na defesa até tá rolando umas partidas ok. Plástico empregnando a vida. É, aquilo é tudo errado, mano. Aquele plástico aqui... Mano, se tá naquele plástico é porque é bagulho ruim, mano. Nada de bom sair daquele plástico esquisito. Era barato na época. Nossa. Nessa época, as cachaçinhas mais baratas eram ali 5 conto, 4 conto. Nossa, essa aí devia ser 1 real, a garrafa de 1 litro. Nossa. Quer dizer, né? Você vê que o cara que fabrica uma cachaça dessa, ele não tá nem pensando em lucro, nem nada, né? Ele só quer realmente... Que as pessoas cometam o ilícito hábito de beber aquela porcaria, né? Tá maluco, mano. E era vodka. Nossa, cara. Eu não vou falar marcas, não. Mas na época tinha uma vodka que era boa, que era tipo 40 conto. Hoje eu tô ligado que ela tá tipo 100. É um absurdo, assim. Fui prismado. E aí tinha uma vodka boa, mais secundária, que custava aí na casa dos seus 20. Aí você já começava a baixar pros 10 contos, 3, 6 conto. Eu consegui matar o cara do meu time e não acertar uma bala, né, Saruni? Puta que pariu. Hoje o dia tá assim, velho. Hoje o dia tá assim. Eu preciso de um café, mano. Deve ter feito um café antes de vir. Dei mole. Ai, ai. Pior que ele já me tacou a tag de TK ali. Nath, obrigado pelos 21. RUM. Só mandou RUM ali. É, eu não posso... Eu tô segurando... Eu dei uma boa parada de beber também. Hoje o que eu gosto muito ainda é da minha cervejinha de leve. Mas, nossa... Nossa, eu gosto de beber, velho. Caralho, eu bebo no domingo. Na terça-feira eu ainda tô pagando a conta. Nossa, não dá, né, mano? É diarreia pra caralho. É foda. Tá maluco. Que terror esse último round, né? Que terror. Que terror. Deixa eu puxar uma Zofia. Vamos ver se eu acerto. Qual foi, Tomendil? O que que deu F aí, hein? A idade é foda, não. Bate, né, mano? Nossa senhora. Eu era moleque, filho. Chapava. No dia seguinte eu tava 100%. Hoje em dia... Nossa senhora. Você bebe um negocinho e você já fica... Horrível, né? Ainda bem que sou jovem, hein, velho? Olha, os 22 anos bateu forte, viu, mano? Vou falar pra vocês um negócio aí. Caraca, Adriano, qual foi? Não, mas é que o véio de verdade, quando o véio bebe, o véio de verdade, você tá maluco, velho. Tem uns véio que cê é louco. Cê é louco. Os caras... Que isso, mano? Que isso, mano? E, Chate, eu sempre entornei bem, viu? Sempre entornei bem, mas tem uns véio, mano. Tem uns véio que eu sou fichinha pros caras. Cê é louco. Você colocou uma bomba. Faça seu caminho para a sua localização e desfuse-se. E aí, Chate! O que é isso? Caralho, o maluco correu que nem um louco ali e me matou, eu nem vi ele, tava no ponto cego. Nossa, tô jogando mal demais, velho. Que terror, né? Eu não sei que até o suor faz a bebida, pois é, os cara transpira, o suor dos cara é destilado, né, mano? Mano, isso, ó a garrafa que eu descolei pra beber água nas lives, isso aqui vai ser pra quando eu voltar da cirurgia, né? Olha! 1.8 litros, velho. É, é, mano. Cê é louco. E ela tem um caninho térmico ali, um gelo plástico, sabe aqueles gelos plásticos? Você deixa no freezer e fica gelando a água, hein? Como é garrafinha, vai dar pra tomar também agora água na cirurgia, né, que eu vou tacar a boca travada aqui. Essa, 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 essa. Ah, que dor. A sua também é golfinho? Qual que é essa do golfinho? Teve, eu lembro que eu vi alguma coisa dessa de golfinho, mas eu não entendi qual foi esse meme do golfinho. Qual que é esse meme do golfinho? Tem um copo. Eu quase comprei um, aquele copo de Playboy. Sabe aquele copo que os caras, que os caras usavam pra ir pra acampar e aí os farelar me compraram pra guardar a cerveja? Eu queria pra café aquilo. Tava 8 dólar, mas não era o Stanley, era um outro. Aí só tinha a garrafinha quando eu fui. Aí bagunçou. Ah, eu queria, pô, aproveitar, né? Agora esse aqui é mó legal. A garrafa do fã que faz barulho de golfinho. Eu não sabia disso não, eu não tinha esse negócio de barulho de golfinho não, mano. Mano, tô jogando muito traído, né? Eu quero conversar com vocês, eu não quero jogar videogame. Tchau, essa aqui é essa garrafa que eu só botei em história. Essa garrafa aqui, ela é do parque. Chama Bush Gardens. E aí ele é um parque só de montanha-russa. E... Só que ele tem um zoologiquinho também, mano. Dá uma dó dos bichos, chat, caralho. Muito cruel, mano. Não tem como. Pior que eu nem sabia, eu sabia só que tinha as montanhas-russas. As montanhas-russas são bem legais. Uma das montanhas-russas mais legais que eu fui, foi nele. Mas não, dá mó dó, mano. Ô, os olhos, os bichinhos tudo tristes, mano. Sabe quando você olha o bichinho, o bichinho tristinho, mano? Os bichinhos tristinhos. Aí eles se comprometem, falam que cuidam, né, mano? Só dá pra saber, né? Nossa, dá mó dó, mano. Aí eu cheguei, a gente chegou e tinha uma... Como é que é o nome? Não era uma onça. Era uma onça. Como é que não é uma onça? É outro... Acho que é a onça nos Estados Unidos. Tem outro nome, esse pá. Enfim. Aí a gente chegou, o primeiro bicho que você vê é uma onça. E aí ela... Tipo, mano, aí deu muita dó. Porque, tipo, aí ela tava na parte externa, assim. Que era uma parte, né, mais bonitinha pra ela ficar, tudo. Só que ela não queria ir. E ela ficava, tipo... Ela não queria ficar lá. Ela queria voltar pra parte do abrigo dela. Então, tipo, ela ficava lá no canto, assim, olhando pela grade do abriguinho, né? Tipo, da caminha. Sei lá se ela tem família lá. Dá mó dó, velho. Dá mó dó, dá mó dó. Tchau, tchau, tchau. Caralho, pior aqui. Eu meti 4 kills nessa aqui? Eu meti 4 kills nesse round aqui? Eu não queria que isso aqui fosse uma boa partida. Porque ela vai virar vídeo. Se você tá vendo esse vídeo, deixa o seu like, que eu mereço. Mas eu não queria, porque aqui eu falei tanta bosta. A gente falou de cachaça. A gente falou, não pode. Isso aqui não pode. Não vai virar vídeo. Não, não pode. Esse vídeo aqui é proibido. Eu tô bloqueando ele. Esquece. Não podia ter feito essa jogada bonita. Tinha que ter jogado mal a partida inteira. Eu tô... O... Obrigado.